Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi, voltando para falar mais um pouquinho de Umbanda, Espiritismo, Espiritualidade. Hoje eu queria falar um pouco dessas questões da mediunidade. Da incorporação em si. A gente se vê hoje fora dos terreiros por uma imposição de uma doença e essa doença, que seria o Covid-19, nos deixa um pouco afastados das nossas percepções de espiritualidade. Então, é muito importante que a gente tenha um pouco de noção que tudo o que ocorre através da mediunidade de incorporação, ela passa pelo cérebro, ela passa pelo nosso ori e ali naquela região do chacra coronário, o chacra frontal, serão ativadas algumas áreas que vão atuar de maneira ativa, elas vão atuar de maneira efetiva na realização de alguns procedimentos induzidos pelo Espírito que vai estar atuando ali. Seja caboclo, preto velho, seja a criança, seja o Exu, boiadeiro, marinheiro, qualquer caracterização. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma ligação de mente a mente. Uma mente atuando em cima de um cérebro, certo? Onde já existe uma mente, a mente do ser encarnado. Então, nós damos o que a gente chama de passividade. Nós diminuímos a intensidade do nosso desejo em cima das atividades neurológicas e das atividades do nosso cérebro, como eu falei lá sobre o sistema límbico e a glândula pineal. Então, ali, através daquelas informações, o nosso espírito, o nosso guia espiritual, ele vai trazer essas informações e atuar nos centros da fala, nos centros da memória, nos centros da cognição, no sistema límbico, que é um sistema de... como se nós já tivéssemos programados, atitudes programadas anteriores à nossa reencarnação. Então, nesse processo todo, a manifestação, através da movimentação e da fala, ela é apenas um detalhe. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós vemos na internet aí, muitas pessoas que estão fazendo lives com cantos e orações. Nós estamos vendo pessoas que abrem seus terreiros e fazem as suas orações, têm percepções mediúnicas. Vemos até guias espirituais incorporados, passando algumas informações, dando suas mensagens. O fato é que a gente precisa tomar algumas conclusões. Eu faço parte do princípio que alguns procedimentos, eles só devem ser realizados dentro de um terreiro. Por exemplo, a incorporação, algumas ritualísticas que são necessárias dentro da Umbanda e que precisam de uma ambiência. Elas precisam de um ambiente equilibrado para que você realize. E a incorporação, ela é uma delas. Agora, existe uma alternativa muito interessante, que seria todo o processo mediúnico, de maneira intuitiva, ou seja, a espiritualidade, ela entra através da energia do seu ori, ela ativa os centros da memória, ela ativa todas as características do que ela precisa, os centros visuais, os centros auditivos. Uma coisa que é importante, né? Normalmente, as pessoas acham que o espírito, quando quer que você tenha uma visão, eles ativam o chakra do terceiro olho. Não é. A área do cérebro responsável pelas imagens, ela é a área posterior. Então, o espírito, ele vai impregnar de energia a área posterior, chamada área occipital. Então, o lobo occipital é o lobo da visão. O lobo frontal é o lobo que lhe dá uma correspondência à interação, como você vai se comportar mediante a determinadas circunstâncias. Então, o que ocorre? Nós podemos ter as conexões espirituais com os nossos guias e não necessariamente ter uma disposição de maneira que você se mostre a incorporação. Por exemplo, eu estou aqui e, neste momento, eu sinto a presença de um guia espiritual meu. Ele poderia incorporar e poderia passar uma mensagem para vocês. Ou, de uma maneira que eu acredito mais adequada, que não fere as diretrizes dos terreiros, onde você não colocaria e não exporia o sagrado, o nosso sagrado, a forma que a entidade se mostra, os rituais que a entidade realiza dentro das nossas atividades físicas dentro do terreiro. Então, eu vejo muito um processo que nós poderíamos fazer um pouquinho diferente. Você quer passar uma informação, está recebendo uma intuição, você pode tranquilamente, como se fosse um tradutor. Hoje, nós vemos programas de televisão com pessoas fazendo sinais de libras. Então, é um tradutor. Eu estou aqui, estou percebendo o meu guia do meu lado e eu vou transcrever para vocês as informações que o meu guia está me passando. Não necessariamente ele teria que estar incorporado. Muitos centros cardecistas ocorrem dessa forma. E hoje, a gente está vendo que há uma necessidade de um repensar, um repensar de como proceder. Outra coisa também que é importante, o que iria ter de diferente numa manifestação dessa? iria ter de diferente que, em vez de você estar falando diretamente com um guia espiritual, você estaria falando, por exemplo, eu como médium, comigo. E eu, através do meu conhecimento, através das minhas palavras, da forma que eu traduzo a informação, eu vou passar para você. Coisa que o guia espiritual incorporado ia se manifestar numa forma de arquétipo. Ia se manifestar com palavras ligadas ao arquétipo que ele tem. A gente perderia essa caracterização que eu chamo essa característica da espiritualidade de teatralidade. Então, nós perderíamos essa teatralidade e nós teríamos um contato direto com, sabendo que há o médium, o contato direto com o médium, e o médium sendo um participante atuante e responsável pelo aquilo que está sendo falado. Então, assim, é muito bom a gente pensar. Eu não vejo isso uma coisa que vá à frente conforme a pandemia for indo embora. Eu vejo, simplesmente, mais uma forma de fazer com que nós levemos a Umbanda. Ou seja, o dirigente, o médium, o estudioso de Umbanda, ele é responsável por aquilo que ele fala. Então, por exemplo, eu estou aqui na internet para poder falar com vocês. Então, eu sou responsável por aquilo que estou falando e me responsabilizo. Então, se um dia eu passar uma informação de uma intuição que um guia espiritual meu tenha colocado, a responsabilidade continua sendo minha. Então, eu acho um meio mais preciso, mais ordenado e orientado para que nós possamos fazer de maneira diferente, já que a estrutura dessa pandemia nos fez nos organizarmos de maneira diferente. Então, eu não vejo a gente a gente se perdendo nesse sentido. Nós vemos algumas pessoas, eu acho que o pior ambiente que pode ocorrer é o ambiente da vaidade. Então, a gente vê aqui na internet, ah, mas eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos likes. Isso é uma coisa que o médium, ele tem que ter aversão. Ele tem que ter a humildade, ele tem que saber que as orientações que são intuídas para ele vêm de mentes muito superiores a dele e que, quando vem através dele, a responsabilidade é dele e ele é só um transmissor. Ele pode ser um transmissor com uma teatralidade de maneira mais direta através da incorporação ou ele pode ser apenas um tradutor. Ele pega e tradutor e transmissor dessa mensagem, onde não há incorporação. Eu acho um meio mais válido de se fazer isso de maneira pública num ambiente aonde qualquer pessoa pode entrar. Porque, dentro dos nossos terreiros, a gente tem um ambiente público, mas ele é limitado às pessoas que querem assistir àquela ritualística. Agora, quando você está num ambiente público virtual, você abre o espaço para muitas pessoas curiosas que não têm o intuito de entender a fé da nossa religião, mas simplesmente nos criticar, falar uma porção de besteira. Então, é muito mais válido que nós tenhamos uma atitude coerente dentro da nossa religiosidade e o meu ponto de vista é passar as informações da espiritualidade de maneira traduzida e não incorporada na frente das câmeras. Eu acho que isso é muito importante e acho que é um meio muito importante que o distanciamento social nos fez repensar. A Umbanda não é para ficar dentro dos terreiros. A ritualística é para ficar dentro dos terreiros. A Umbanda é para ser levada pelos Umbandistas para todos os lugares. Então, nós que somos Umbandistas temos que ter atitudes de um verdadeiro Umbandista. Saber aquilo que a gente fala, nos responsabilizarmos pelo aquilo que a gente está falando e procurar evitar muitos pragmatismos, muitas crendices que são colocadas dentro da nossa religião ou até temas muito polêmicos que até nós temos divergência. Então, a Umbanda não é feita de palavras e pensamentos que são únicos. Então, a Umbanda é feita de vários segmentos que devem ser respeitados, são as vertentes. e o que não pode é ter uma vertente se dizer que é a única verdade que a gente vê por aí também. Mas, é isso. Então, eu termino o nosso tema de hoje, meus irmãos, e fiquem com Axé. Vamos pensar.